O TJUFRJ está de volta na cobertura da Bienal do Livro 2023, evento que põe em destaque a leitura, a educação e a escrita. A escrita é essa que fez Cleiton Chagas, morador da Zona Oeste, lançar o seu livro Escrever Pra Que? Esse livro tem proses poéticas e poesias que misturam a arte da imagem e da escrita. Cleiton, qual foi a sua inspiração para escrever esse livro? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o espaço que vocês estão cedendo, não só para mim, mas para todos que estão presentes nesse livro, os fotógrafos que ajudaram a construir essa obra com o seu trabalho, o seu rico trabalho visual. Então eu acho que é muito importante esse espaço que vocês estão dando para nós, artistas da Zona Oeste, artistas peripéricos. E em relação à questão da inspiração, eu acho que muitas coisas me despertam gatilho para poder escrever, me motivam. Eu trabalho muito com a questão da crítica social, falar sobre preconceitos, racismo, machismo. Eu acho que o senso comum, falas preconceituosas, discriminatórias, elas sempre me causam muita indignação, muita insatisfação. E a escrita, sobretudo a poesia, ela serve para mim como uma válvula de escape. Quando eu ouço alguma coisa que me fere, ou fere algum semelhante meu, isso me causa um misto de sentimentos e isso acaba transformando em poesia. Então eu acho que o senso comum, discursos preconceituosos, e ao mesmo tempo também aquilo que o mais bonito tem no nosso território, pessoas como a gente, corpos, experiências, tudo isso me inspira a escrever poesia. E Cleiton, como é para você, o morador da Zona Oeste, o homem negro, estar aqui na Bienal do Livro, em um evento importante como esse? Eu acho que é uma responsabilidade gigantesca, porque sempre eu falo isso com os meus amigos, quando a gente chega a algum lugar de prestígio, de importância, de destaque como este, a gente está chegando não sozinho. Então eu estou aqui não individualmente, mas é uma conquista coletiva. Então eu sou a soma de todos aqueles que acreditam em mim, que acreditam nos meus sonhos, na minha escrita, que sempre me leem, seja na internet, no Instagram, que estão sempre me dando feedback maneiro. Então eu acho que é uma responsabilidade, porque eu estou carregando todas essas pessoas, amigos, familiares, a minha amiga Bambariz, que está aqui nos bastidores. E é isso, eu acho que é uma responsabilidade de trazer, de carregar todos esses sentimentos, essas pessoas que sonham junto comigo, é um sonho coletivo. Tá bom, obrigado, tá, Cleiton? Meu nome é Dereck Alves, da Bienal do Livro, para o TJFRJ.